Música 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 1, 2, 3, 4, sou do batalhão da luz 1, 2, 3, 4, sou da prova de Jesus 1, 2, 3, 4, vou marchando pra vitória 1, 2, 3, 4, vou mandar o dia a meia agora Sou da luz, é a arma que vai errar Sim, chegou, vai apresentar as armas Estrada do Espírito, sinto da verdade Coraça da justiça, a sombra do chão da paz Escudo da fé, que abasteça a salvação De vestido eu estou, da armadura do Senhor Direita, esquerda, pra frente e pra trás De todos os lados, sobre o quadrado Porque de Cristo, somos soldados O Espírito de Mãe é Rá, 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 rê, 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 sou da prova de Cristo E com ele eu vou vencer Rá, rá, rê, 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 sou da prova de Cristo E com ele eu vou vencer Rá, rá, rê, 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 sou da prova de Cristo E com ele eu vou vencer Copa de Cristo sobre o batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Copa de Cristo sobre o batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Copa de Cristo, Copa de Cristo, Copa de Cristo eu sou